Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini, e hoje a gente vai fazer mais um vídeo de unboxing de consoles raros e antigos. Esses aqui todos estão, teoricamente, quebrados, foram muito baratinhos, eu vou mostrar um screenshot de cada um aqui enquanto estiver abrindo, mas eles variaram entre 70 e 130 reais no máximo. Se eu consertar eles só um pouquinho e tentar revender, eu devo conseguir aí pelo dobro ou triplo do preço, mas pra falar a verdade, minha meta não é nem revender eles agora, pelo menos, talvez daqui a alguns anos. Minha meta é colecionar, eu acho que esses consoles antigos vão só valorizar e ficar cada vez mais raros daqui a alguns anos, e quero ter alguns aqui comigo antes que isso aconteça. Sem mais delongas, vamos pro primeiro, mas antes, se você é novo aqui no canal, você curte esse tipo de conteúdo, é bem gostoso de assistir esses consoles antigos, é o que eu gosto de assistir, por isso eu produzo esse mesmo tipo de conteúdo. Aproveita aí, se inscreve, deixa um comentário, um like, ativa o sininho, pra me ajudar a bater uma das minhas metas desse ano, que é virar um parceiro do YouTube. Então, manda brasa, se inscreve, e bora nessa. Eu não sei o que tá exatamente aqui, então, de certa forma, é uma mystery box. Oh yeah! Um Game Boy verde. Vou pegar as pilhas aqui do meu Game Boy pessoal, que eu uso. Esse daqui é o Game Boy Crystal Clear. É um mod que eu fiz, ele tem uma tela de LCD bem bonita, bem brilhante. Vou tirar aqui a bateria dele. Em teoria, como vocês podem ver aqui no anúncio, ele não funciona, não liga e não tem a tampinha também. Porém, o casco tá em ótima qualidade. Se o casco for original, talvez eu ponha até no quadro, porque a qualidade tá ótima mesmo. Tem que analisar melhor, mas o que normalmente me indica é porque aqui tá bem machucado. Isso pode acontecer também com o casco alternativo, porém, se aqui tá bem machucado é porque alguém usou bastante. E nos anos 90, as pessoas tiravam e colocavam cartucho aqui o tempo todo e usavam muito o Game Boy. Provavelmente é por isso que tem essas marcas. Porém, aqui na frente do casco tá muito bem conservado. Isso que me deixa um pouco... Será que a pessoa que teve nos anos 90 realmente conservou tão bem assim? Talvez sim. Ó, olhando aqui dentro, não parece que estourou nenhuma pilha aqui dentro. Parece que tá um pouquinho enferrujado esse contato aqui. Pode ser que seja só isso, só substituir isso. Vamos cor a pilha e ver o que acontece. Não acendeu nem a luz, nem a tela, nem um barulhinho sequer saiu aqui da caixinha de som. Deixa eu tentar aumentar de repente o volume. Não, nada. Nem pisca, tô tentando mexer a bateria aqui atrás. Vai ficar pra outro vídeo. Provavelmente eu vou fazer um vídeo abrindo ele aqui com vocês. E tentando diagnosticar qual que é o problema dele, se a gente conseguir consertar. De repente, ou eu vou fazer um mod nele, ou ele vai ali pra coleção. A placa-mãe dele pode servir de protótipo pro Game Boy USB-C que eu tô criando. Que vai ser um Game Boy que você vai poder... Nunca mais vai precisar trocar essas pilhas. Vai poder só colocar um cabinho USB-C aqui embaixo. E jogar ele... E carregar ele dessa forma, ou até jogar ele sem pilha via cabo USB-C. Também tem um outro experimento colocando Bluetooth dentro do Game Boy Color. Já consegui fazer funcionar uma vez com alguns problemas com ruído. Tô avançando nessa pesquisa. Se você quiser me ajudar ou saber mais sobre ela, tem o link do Apoia.se aqui embaixo. Ou também tem uma caixa postal que passa toda hora aqui na tela. Envia pra mim um Game Boy antigo, um console antigo, que pode me ajudar nessa pesquisa de criar esse Game Boy perfeito. O primeiro unboxing foi. Vamos deixar ele aqui, de repente. E aí a gente vai enchendo aqui de jogos durante o vídeo. Acho que vai ficar bom. Vou devolver a pilha aqui pro meu Game Boy. Próxima caixa. Bora nessa. Ah, já sei o que é. Nossa, esse daqui, se eles funcionarem, gente... Esse daqui pode ter sido um achado, pode ter sido um desperdício. Não sei. Bom, vamos abrir e vou mostrar pra vocês. São duas compras que eu fiz da mesma pessoa, do mesmo vendedor no Mercado Livre. Era uma mãe. Eu já vou explicar por que esse fato é importante. Esse é o Nintendo DS Lite. E esse é o Nintendo DSi. O tamanho deles é muito semelhante. A funcionalidade deles também. A diferença é que o Wii tem câmera. Tem alguns jogos que usam câmera e tal. Eu paguei inacreditavelmente R$70 em cada um. Normalmente, quando você comprar algo usado, é legal que você tente entender qual a procedência daquilo que é usado, né? Principalmente se foi quebrado. Eu tento ver se eu posso consertar. A descrição desse anúncio era... Nintendo DS antigo das minhas filhas. Os dois com defeito. Não ligam. Não temos carregador. E tá vendendo por R$70 cada um. Um console que normalmente tá aí por R$200, R$300. Tem até por R$600 no Mercado Livre. O que me chamou a atenção nessa descrição foram duas coisas. Um que era uma mãe vendendo console das filhas que, em teoria, tava com defeito. Nas fotos, não parecia que tinha caído no chão com muita força. Nada que parece que quebrou muito forte, trincou de alguma forma. Parecia que tava em boas condições. Apesar de arranhado, boas condições. E ela descreveu que o carregador dela não funciona. Aí eu pensei... E se os dois tão funcionando? Ela só não consegue carregar. Será que eu tava certo? Vamos testar isso agora. Então vamos começar aqui pelo preto. Vamos abrir ele. Já tá meio mofada lá dentro, tá vendo? Pode ser que tenha entrado água ou alguma coisa assim. A tela aqui de baixo tá bem sujinha. E não sei se tem uma película por cima protegendo ou não. Acho que não tem nenhuma película. E também parece mofado lá dentro. Tem vários pontos lá dentro. Tá bem sujo mesmo. Talvez eu esteja enganado. Falei tudo isso. Opa! Ligou! Tá com bateria fraca. Mas ligou? Eu tenho aqui um cabo de carregar, entendesse? Coloquei ali pra carregar. Ele parece que tá carregando. Vamos fazer o mesmo teste aqui. Vamos ver a qualidade dele. Mesma coisa. Tudo mofado ali dentro. Mas a tela quando ligou não pareceu que tava danificada. Por algum motivo sujou. Talvez a pessoa more numa cidade de Maresia, Rio de Janeiro. Vou checar depois de onde que veio. Mas tá só mofado. Parece Maresia. Não é tão difícil assim de consertar. Vamos ver se se liga que nenhum outro ligou. Onde que é o botão de power? Aqui. Tá. Esse nem sinal de vida. Porém pode ser só a bateria. Eu acho que eu tenho aqui também um cabo de Nintendo DS Lite que é diferente. Opa! Coloquei no cabo. Liguei pra ele começar a carregar. E começou a piscar uma luzinha vermelha. Eu não sei se essa piscada significa que não tá conseguindo carregar. Ou se tá carregando. Vou deixar aí por um tempinho. No final do vídeo, se eu lembrar, a gente testa de novo. Bora pra terceira caixa. Uh! Que bom! Isso daqui é bem legal. Eu tava um pouquinho preocupado. Quando eu recebi a caixa, eu falei, caramba! Essa caixa que era tão pequena que eu falei, não pode ser. Talvez ele não tenha enviado. Ele achou que eu não queria e não enviou. Mas, pô, com certeza eu queria. E veio dentro da caixa. Ela é só pequenininha mesmo. Isso daqui foi um achado também. Tudo aqui foi um achado. Tirando o Game Boy Color que tá muito caro. Isso daqui foi o mais caro de todos. É o mais simples e mais fácil de achar. Paguei R$130 nesse Game Boy Color. Mas, Game Boy Color, o preço tá aumentando muito, cara. Nossa, quando eu tenho sorte, eu encontro algo por R$90, por R$130. Sim, é o máximo que eu pago. Mas a maioria R$250 pra cima. Até os que não funcionam. R$250 pra cima. Tá ficando muito caro o Game Boy Color. Esse foi um achado, cara. O cara não sabe o que ele me vendeu. E ele não tem ideia do que ele fez. Isso daqui foi um roubo mesmo. Um Game Boy Pocket dentro da caixa. Cara, isso daqui vale muito. E eu paguei R$120. Inacreditável. Nem que eu comprasse do Japão teria esse preço. Dos Estados Unidos teria esse preço. Nem da caixa. O Game Boy Pocket tá detonado. Detonado. Mas a caixa é original, cara. Nossa. Olha só. E com tudo lá dentro da caixa. Olha só a caixa toda. Deixa eu mostrar aqui na câmera só pra vocês verem. O Game Boy Pocket é mais ou menos uma versão entre o Game Boy Color e o Game Boy Clássico. Aquele grandão que tá ali atrás. Ele tem mais ou menos o tamanho do Color. Eu acho que ele é até menor do que o Game Boy Color. Ele usa duas pilhas AAA. Que é aquela bem pequenininha. O formato dele é muito parecido com aquele dali. Com o grandão. Ele não vendeu muito nos Estados Unidos. Ele foi mais popular no Japão. Por isso que a maioria das pessoas que estão vendo o vídeo. Provavelmente que são aqui do Brasil. Já viram. Já tiveram o Game Boy Color. Mas não tiveram o Game Boy Pocket. Se você teve um Game Boy Pocket. Me fala aí nos comentários. Quero saber. Cara. É incrível. Tá. Então a caixa veio com tudo aqui dentro. Porém tá tudo colado ali dentro. Não veio com manual. Tudo bem. Também não esperava que viesse. Ele não tinha falado. Era só uma esperança que eu tinha. Que talvez viesse com manual. Cara. Eu tenho muita boa esperança com isso daqui. Olha só que bonitinho. O único problema dele. Ele vendeu tão baratinho. Não sei se não funciona. Talvez não funcione. Mas era porque o casco aqui. Olha. Ele manchou tudo. E saiu a tinta. Por algum motivo. Não sei o que caiu aqui. Espero que não tenha danificado muito. Aí estava embrulhado aqui com plástico. Agora com plástico de cozinha. O cara. Pelo menos foi cuidadoso. Eu nunca tinha segurado o Game Boy Pocket. Eu acabei de perceber isso. Assim que eu peguei ele na mão. Ele é muito pequeno. A tela dele tá toda queimada. A tela polarizada. Dá pra ver aqui já. Mas eu pretendo trocar a tela dele. Inclusive eu tenho um plano muito maneiro. Se você acompanha meu canal. Você já deve manjar. Que eu tô tentando fazer todos os. Game Boys mais transparentes possíveis. E todos eles tem peças transparentes. Menos esse daqui. Esse daqui não tem todas as peças transparentes. Não tem a borrachinha transparente. Botão transparente. Pelo menos não achei no AliExpress. Se você achar. Me avisa aí embaixo. Que eu tô procurando. Porém. Tem uma versão transparente dele. Com os botões. Naquelas cores ali. Que é vinho. Preto. Cinza aqui embaixo. E esse frame aqui assim. Ele laminado. Um espelho quase. Essa era uma edição especial. Que vendia numa revista chamada Famitsu. Uma revista japonesa sobre jogos. E eu vou tentar fazer uma réplica dessa edição especial. Da revista Famitsu. Que só vendia no Japão. Mas com a tela moderna. Com o frame espelhado. Que nem era o original da Famitsu mesmo. Vai ficar bem bem legal. Esse é o meu projeto. Para esse Game Boy Pocket. Inclusive. Se você quer ver eu fazendo esse mod. Ou acompanhar esse mod. Se inscreve no canal. E também se inscreve no meu canal. Na Twitch. Também é VictorieMini. Igual todas as minhas outras redes sociais. Que eu vou falar lá. Quando eu for fazer esse mod. Também pretendo criar um grupo de mod. Para nós brasileiros. Que gostamos. E nos interessamos por isso. A gente poder trocar ideia. E aprender um com o outro. Veio com um cartucho. Parece que era um cartucho pirata. Não sei. Vamos pôr bateria. E ver se ele liga. Eu acho que eu tenho. Umas baterias ali dentro. Daquele Mario. Vou pegar ele. Muito bonitinho esse Mario né. Depois vou fazer um vídeo sobre ele. Até hoje eu guardei a caixa dele. Só para fazer um vídeo um dia. E ainda não fiz. Hora da verdade. Um, dois, três e. Opa. Acendeu essa luz. Já está ótimo para mim. Não preciso de mais nada. É do contraste. É. A tela não dá sinal de vida nenhum. Porém. Eu acredito que. Cara. Se acender essa luz aqui. Quer dizer que ele está ligando. Promissor. Promissor. A gente só vai descobrir mesmo depois. Quando abrir. Para a gente ver se. Sei lá. A placa mãe não tem nenhum defeito. Muito grande. Por isso que a tela não está recebendo informação nenhuma. Mas eu acredito que seja. Puramente. Problema da tela. Volta a bateria aqui para o Mario. Vamos por ali. Bom. Agora é a última. Eu já sei o que é essa. Mas eu vou esperar vocês reconhecerem. Vamos ver quem reconhece. Esse daqui também é mais ou menos um achado. Ele não está quebrado. Ele provavelmente funciona. Ele não tem o comportamento da bateria. Vou mostrar para vocês. Mas eu paguei só 100 reais. Isso daqui. Vou colocar outros anúncios para você ver. Custa 600. 800 reais no Mercado Livre. Então. Por 100 reais foi um achado. Nossa. Ele é muito menor do que eu imaginava. Wonderswan. Isso daqui era para competir com o Game Boy. Na verdade o Wonderswan. Essa versão era preto e branco. Então ela competia com aquele Game Boy grandão. Que era o preto e branco. Ou talvez competia aqui com o Game Boy Pocket também. Depois lançou o Wonderswan Color. Que era para competir diretamente com o Game Boy Color. Uma curiosidade. É que muita gente gostava do Wonderswan. Porque ele tinha jogos mais legais. Ou jogos de personagens que as pessoas gostavam. Saiam daqui. Por que eu digo isso? Porque esse pequeno console aqui. Ele não é da Nintendo. Ele é de uma marca chamada Bandai. Que se você é fã de anime. Talvez você tenha visto esse nome em vários lugares. Bandai é quem faz Naruto. Quem faz One Piece. Dragon Ball. Sakura. Sailor Moon. Todos os animes que bombaram muito são da Bandai. E esse daqui é um console da Bandai. Foi vendido muito pouco nos Estados Unidos. E aqui no Brasil. E a maioria dos jogos que lançaram para ele. São cartuchos também. Que entram acho que aqui nessa parte de cima. Eu ainda não tenho nenhum jogo para ele. E o motivo de ter sido tão barato. De ele não funcionar. De ele estar quebrado entre aspas. É porque aqui o compartimento da bateria. Se eu não me engano depois. Entra uma pilha normal aqui. Mas aqui tem um adaptador para essa pilha. E esse adaptador não vende em lugar nenhum. Pelo menos eu não achei na internet em lugar nenhum. E sem esse adaptador não tem como jogar ele. Sem bateria não tem como jogar. Porém eu tenho esperança que daqui a alguns anos. Ou daqui a algum tempo no AliExpress. Comecem a vender kits para trocar o casco desse console. E nesse kit vem aí o adaptador da bateria. Até lá. Ou mesmo que nunca apareça. Quero ele para ficar aqui na minha coleção. Colocar ele como parte da história dos consoles portáteis. Passamos por todos os consoles que eu comprei recentemente. Teve o Game Boy Pocket. Que pelo jeito está funcionando. Pelo menos está ligando. O Wonderswan está sem o compartimento da bateria. O Game Boy Color nem liga. O Nintendo DSi. Será que ele está ligando? Vamos ver. Carregou aqui uns 10 minutinhos. Vamos ver se ele vai. Nem sinal de vida, hein. Nem sinal de vida. Porém esse daqui. Perfeito funcionando. Acho que é só uma limpeza interna ali e já era. Meus vídeos prediletos terminam dessa forma. Com a mesa cheia de coisa nova para minha coleção ou para mod. Tudo isso daqui custou menos de 500 reais. Que na verdade é bastante dinheiro. Porém se você pegar o valor individual de cada um deles. Desse daqui principalmente. Desse também. E talvez dos DSs que não estão muito funcionando mesmo. Já é mais que 500 reais. Então eu acho que foi uma pechincha. Como eu disse. Eu coleciono. Não estou ainda no negócio de vender eles. Eu quero mais é consertar e conservar e colecionar eles. Eu acredito que daqui a alguns anos o preço deles vai disparar muito. E aí quem sabe talvez eu venda. Mas por enquanto não. Eu quero brincar, explorar eles e colecionar. Fica ligado aí no canal. Já se inscreve se você quiser ver o mod desse Game Boy. Eu vou transformar ele no Famitsu. E talvez um outro vídeo tentando consertar esse. Pode ser que eu faça em live com a ajuda de vocês. Então vai lá na Twitch. VictoriaMini. Se inscreve lá que quando estiver em live você vai ser notificado. Falando nisso aproveita e clica aqui no sininho. E quero aproveitar agora esse finalzinho de vídeo. Para agradecer vocês que estão assistindo até aqui. Porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube. E você que está aqui já está me ajudando muito. Se quiser continuar me ajudando. De repente eu considero se inscrever. Deixar um like e comentar. E se você tiver um aparelho antigo parado aí na sua casa. Como um Game Boy velho. E quiser enviar para mim. Para eu mostrar aqui em vídeo. Fazer experimentos nele. Caixa postal aparece toda hora aqui no vídeo. Tem na descrição também. Eu tento fazer vídeo sempre que possível. Quase todo dia. Mas sei lá. Uns 3, 4 por semana está sempre saindo. Espero que você tenha curtido. Tenha sido um vídeo gostoso de assistir. Agora eu vou organizar esses novos itens da minha coleção. E eu volto no instante. Valeu. Tchau. 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 Tchau.